Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Zé Felipe é vítima de acidente e implora para não morrer Mas antes de falarmos sobre esta notícia Peço que se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, ative o sininho de notificação Para não perder nenhum dos nossos vídeos Então vamos para a notícia Segundo informações do site TV Foco Erika Dias, conhecida por suas revelações sobre as celebridades Deu um recado para Zé Felipe nas redes sociais Nesta terça-feira, dia 25 de janeiro Na postagem, a sensitiva contou por ter sonhado com um acidente envolvendo o artista Ela deu detalhes da situação dele Que, segundo ela mesmo, estaria lutando pela própria vida em sua visão Para ver a matéria completa, clique no link da descrição